Bem, que Deus te abençoe, que você esteja acompanhando os nossos canais, o nosso canal, perdão, e acompanhando os vídeos do canal, que cada vídeo possa vir como uma espada, uma espada que vem adentrar do seu ser, lhe abrindo o entendimento, esclarecendo acerca das dúvidas que pairam sobre a sua mente, e que a graça de Deus, o amor de Deus, a sabedoria de Deus te alcance e faça resplandecer para você o entendimento. Então, convido você a curtir os nossos vídeos, compartilhar, dar seu comentário, e iniciar junto conosco, junto comigo, uma nova série, a série denominada Demônios. Então, observe os vídeos que serão lançados, que serão inseridos no canal, que você possa refletir acerca de cada vídeo nessa série que se inicia, e que o entendimento possa resplandecer na sua mente, e você possa tomar as decisões certas, compreendendo o que existe neste mundo espiritual, de uma forma simples, objetiva, com o intuito de lhe trazer um esclarecimento para você tomar a decisão certa e seguir nesta decisão em direção a um lugar maravilhoso, que é o céu. Então, Deus te abençoe, convido para participar, vendo cada vídeo, curtindo, compartilhando e comentando. Deus te abençoe, em nome de Jesus, e lembre-se, Jesus está voltando. Prepara-te!